Música Oblivion é um filme de ação e aventura após apocalíptico lançado em 2013 Coproduzido e dirigido por Joseph Kosinski e produzido por Peter Shermin com o roteiro de Carl Gajdudcek e Michael De Bruvne Estrelado por Tom Cruise no papel principal ao lado de Morgan Freeman, Olga Kurulenko, Andrea Rosenbald, Nikolai Koster-Wandau e Melissa Léo em papéis coadjuvantes Música Oblivion é baseado no romance gráfico inédito de Joseph Kosinski com o mesmo nome É uma homenagem a ficção científica da década de 1970 Música O cineasta Joseph Kosinski queria filmar uma adaptação cinematográfica da graphic novel Oblivion Que ele começou a coescrever com Arvid Nelson Para a Radical Comics O romance nunca foi terminado Joseph Kosinski disse que era apenas um estágio no projeto de desenvolvimento do filme Ele disse que a parceria com a Radical Comics lhe permitiu continuar trabalhando na história Desenvolvendo uma série de imagens e continuando a refinar a história mais ao longo de um período de mais alguns anos Oblivion é uma condição muito especial de esquecimento Um estado de perda permanente de informações sobre algumas coisas Um esquecimento eterno Música Se levarmos em consideração parte da trama apresentada em Oblivion Teremos uma parte da resposta para as motivações do enredo E uma clara visão do que pode ser o mod da película Música A obra é uma ficção científica futurista Onde a Terra foi invadida por alienígenas A Lua foi destruída E uma série de catástrofes naturais Se encarregaram de fazer o restante do serviço Jack Harper e Vitória São os últimos humanos em ação no planeta Mas por pouco tempo O plano pré-estabelecido É que o casal irá em breve para Titã Uma Lua de Saturno Agora colonizada pelos humanos sobreviventes O filme se estabelece basicamente Tendo como referência o cotidiano dessa dupla de limpeza Que tem como função exterminar os alienígenas Para que não drenem o pouco de recursos Que o planeta ainda tem para oferecer O espectador passa os primeiros minutos impressionado Com a bela composição imagética e efeitos do filme Mas fica sem resposta Embora isso não importe até o meio do filme Obras de ficção científica são maravilhosos documentos históricos Tanto de possibilidade quanto de espelho De uma sociedade presente Projetada ou imaginada para o futuro O apocalipse nuclear A inimizade com os alienígenas E a luta da humanidade Contra uma opressiva situação de extremos São pontos que se bem trabalhados Dão um ótimo resultado a obra E melhor ainda Se todo esse conteúdo é acompanhado Por bom investimento de produção Oblivion teve o segundo tópico Mas não soube fazer o primeiro O resultado é um filme bipolar Que seria muito melhor aproveitado Se assistido apenas com a trilha sonora E sem o desfecho açucarado Contrariando a própria atmosfera do filme E negando todo o glorioso Ao mesmo tempo Tenebroso futuro Que tanto se esforçou para construir Oblivion é mais um esforço Do astro Tom Cruise Em oferecer um entretenimento Acima da média A fotografia do filme É visualmente impressionante Muito bem produzido Com um cuidado primoroso Da ambientação Criação dos equipamentos E da direção de arte Que por si só Justificam o orçamento do filme Pena que o roteiro Não seja tão surpreendente É um filme ambicioso Cheio de boas ideias Que diverte Muito bem defendido Por Tom Cruise Não fez o sucesso que esperava Mas não se ganha todas O filme vale a pena As filmagens de Oblivion Ocorreram durante 10 dias De filmagens Em locações na Islândia Onde a luz do dia Dura praticamente 24 horas O cineasta Josef Kozinski Queria fazer um filme Muito baseado Na luz do dia Considerando que muitos filmes clássicos De ficção científica Como Alien O oitavo passageiro Lançado em 1979 Blade Runner O caçador de androides Lançado em 1982 Foram filmados Quase no escuro Inicialmente a Disney Havia adquirido os direitos Do roteiro De Josef Kozinski Em um acirrado leilão No entanto Eles perceberam mais tarde Que fazer um filme Com classificação PG Baseado no roteiro Exigiria muitas mudanças Na história Os direitos então Foram posteriormente Adquiridos Pela Universal Pictures O aniversário de 50 anos De Tom Cruise Que ocorreu durante as filmagens De Oblivion Para comemorar O diretor Josef Kozinski Presenteou Tom Cruise Com uma das motos Futuristas do filme Tom Cruise Também deu a Josef Kozinski Um presente Um modelo Do navio bolha Em uma caixa de vidro Andréa Rizebald Foi questionada Sobre o seu pior trabalho Em um filme De todos os tempos Em uma entrevista No final do ano 2016 Ela afirmou Ou cozinhando patos Em um restaurante chinês Ou atuando em Oblivion Ou seja Ela só atuou no filme Oblivion Por causa do dinheiro Seja chamando para comenta O cinema O cinema Oi office Ero Us rua Transcrição e Legendas Pedro Negri